Os candidatos Giovanni D'Amico, do PCB, e Marcelo Millet, do PCO, não participam da propaganda eleitoral. Domingo, a Band coloca frente a frente, pela primeira vez, os candidatos à presidência da República. O debate da eleição presidencial mais importante desde a democratização do país começa às 9 da noite. Você não pode perder. Vamos conferir agora, então, a agenda desta quarta-feira dos candidatos que concorrem ao governo do Estado. Cléber Rosa, do PSOL, pela manhã, deu entrevista a um programa de rádio e fez caminhada pelo centro de Salvador. À tarde, se reuniu com engenheiros ambientais no comitê. Agora à noite, dará entrevista a um programa de rádio e a uma emissora de TV. O candidato a Semineto, do União Brasil, pela manhã, fez carreata no bairro de Brotas e caminhada na Mata Escura. À tarde, foi para o interior do Estado, onde participou de carreatas em Muquem do São Francisco e em São Desidério. Agora à noite, tem reunião interna de campanha. O candidato Marcelo Milet, do PCO, reuniu militantes e apoiadores para entrar em contato por telefone com os simpatizantes para apresentar o candidato e convidar para participar das atividades de campanha. O candidato Giovanni D'Amico, do PCB, cumpriu a agenda em Feira de Santana. Pela manhã, participou de um encontro sobre educação popular na Universidade Estadual. À tarde, esteve na abertura do Comitê do Poder Popular, se reuniu com estudantes e fez panfletagem. À noite, tem entrevista e live com a mídia local. Jerônimo Rodrigues, do PT, pela manhã, concedeu entrevistas para emissoras de TV e rádio de Salvador. À tarde, gravou o programa eleitoral, se reuniu com estudantes e fez uma carreata no município de Camassari. João Roma, do PL, pela manhã, participou de programas de rádio do interior do Estado. Depois, deu entrevista ao programa Boa Tarde Bahia da Band, com Maria Lorena Alves e Vitor Pinto, na série de entrevistas com os candidatos. Depois, esteve em um evento com lideranças femininas e, à noite, fez adesivaço no comitê de campanha.